O que fazes-te? Pois há no mundo descansado e me estou a dar errado E à noite o seu nome a ser chamado Parabénia minha, não sei, estou a ficar insegno Só peço ao senhor que me aponha no seu reino Isto já não são pesadelos, é real demais E são talentos quando vê-los e agora só falo paz E bom, ando desconfiado Ou o mundo mudou muito ou eu não tinha de parar Este está tudo ao contrário Foi praga que morcaram é do meu imaginário Neste estádio triste era só eu que não via Ou tu também não viste, não me enganes o dia Pega os ganhos com o dia Acaba a ilusão e a mentira Desta vida macabra da amizade de chão mais Tu há dizes objetivos e só tem dinheiro no meio Pronto, acabam todos os amigos E os iludidos cada vez tomas confiança Para atacarem que uma vez não tivesse peso na balança Ou preso sem fiança Se ganhar é o mais mais direito, tudo é só garância Na companhia de maus olhadas Vejo um homem nisso de importância Porque não há razões alares Muitos moram por meu lado Porque não tiveram cuidado E vos que acham que não dormem Quem não dorme é o dia Quem não dorme é o dia Quem não dorme é o dia A vida vai torta Isto é tudo o jogo Onde quem faz batota? Querem ir prontos? Mas eu só vejo patinares Falsos e interseiros Mas o jogo acaba com extensivos Mas posso olhares A vida vai torta Para a direita Ou então faz batota Mas eles andam à espera E olha que eles não são bons Eles são Mas é honesta A grana que tens do teu bolso São idão São olhares Na tua liberdade Que gostam de pôr atrás E achares quem anda a viver à vontade E se quis as companhias Dirigir nas Porque os amigos já se foram Quando tu foste apanhar O problema é desistir Não é atitude Tomem E o castigo é fedido Aos cospiro para quando correm Estou no jogo Diz de jogo Sem mais que uma opção Evitar a situação E sempre a melhor solução Observa só de fora Para a carica e o empecimento Fica fora do presidente Os pobres querem ficar dentro Com ambição de grana Fama Respeito e ilusão Que só engana Porque nada é perfeito A perfeição não existe Primeiro bem andando Incluído Agora só nessa raga Pelo tempo perdido Sou perseguido Por aquele olhar de lado Vou ficar maluco E cada vez mais preocupado E ai, ai, ai Exato ucai Com massacola Com massacola Com massacola